E aí galera, beleza? O vídeo hoje aqui é comparação entre o S20 FE, versão Snapdragon, e o S21 Plus Exxon 2100. A gente vai dar uma olhadinha qual se sai melhor. Falou, né? Vamos ver qual é a diferença entre os dois, né? Abrindo aqui o aplicativo, sistema, S21 5G, S20 FE 4G, aqui tem 5G, né? Já é um ponto a mais de vantagem. Aqui é 6GB de RAM com 128GB, aqui é 8GB de RAM com 128GB, certo? Aqui a gente tem 2GB a mais de RAM. Processador, aqui a gente tem o Snapdragon 865, aqui a gente tem o Samsung Exxon 2100. 7nm, 5. Tela, nos dois tem tela de 120GB, tela, taxa de atualização nos dois é 120GB, só que tem uma pequena diferença que eu vou mostrar já para vocês. Tela, bateria, 4.500, 4.800, um pouco a mais de bateria aqui. O Android nos dois é o Android 11. Vou mostrar para vocês a questão da tela que eu falei. Se eu venho aqui em configuração, visor. Ó, suavidade de movimento, suavidade de movimento. Aqui você tem adaptável, certo? Que vai economizar bem mais bateria. E aqui você tem alta e padrão, você pode deixar 60, pronto, fica 60 travado. Ou 120 travado, que vai consumir muito bateria. Aqui você pode deixar padrão, ou aqui você pode deixar adaptável. Quer dizer, ela vai ficar 60, 30, 90, 120, vai depender do que você está mexendo no aparelho. Aqui essa opção adaptável é muito top, mano. Economiza muita bateria, certo? Para você deixar no alto aqui, sua bateria vai descarregar muito rápido. Beleza? Aqui você pode usar adaptável, você vai sentir a diferença sim. A fluidez aqui é melhor. Só por conta dessa opção adaptável. Ninguém vai usar ele aqui no 120, mano. Só se viver próximo de um carregador 24 horas, né? É complicado. Mas, de resto, mano, os aparelhos são muito parecidos. Ó, câmeras frontais aqui. Se você for colocar nas câmeras traseiras, ó. Câmera traseira nos dois. Tem a ultra-wide, tem a principal. Tem a câmera de zoom de 3x e tem até 30x de zoom. Tá vendo? É muito parecido nos dois aparelhos. Beleza? Vamos abrir aqui o jogo. Lembrando que eu já deixei aberto. Esse aqui é o S21+. Esse aqui é o S20 FE versão Snapdragon, certo? A gente não está falando de X. Está falando de um processador Snap. A gente vai dar uma olhadinha. Qual dos dois se sai melhor, né? Deixa eu aumentar aqui o brilho. Convidar. Convidar. Convidar aqui essa minha segunda conta, ó. Isso aí. Agora eu vou colocar os dois. no máximo certo gráfico gráfico vou ligar tudo aqui ó ok alto 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 e ok os dois aqui no máximo o de baixo que é o s21 plus aqui é o s20 fi snapdragon beleza tudo no máximo aqui e vamos colocar aqui do só para gente testar a questão da velocidade quem é da primeira no jogo essas coisas beleza vamos lá e essa tela aqui ela é um pouco mais brilhosa mas dá para perceber a questão da velocidade o s21 bem pouco bem pouco na frente lembrando que aqui tem os aplicativos instalados e aqui não é só o jogo né é mas a diferença é muito pequena já é só Vamos lá. Não tive nem como mostrar a questão da qualidade da tela. Vai de gosto, ninguém pode falar qual é o mais bonito, mas eu particularmente acho o S21 mais bonito. Não sei se é por conta do acabamento. Aqui é plástico, aqui é vidro. Deixa eu tirar aqui esse plástico. Aqui é plástico, aqui... É mais bem acabado, né? É muito mais bonito. Eu acho aqui mais bonito, com certeza. O S21 Plus, eu acho mais bem acabado, sabe? Ele é mais bonito. Esse detalhe em bronze. Lembrando que os dois são híbridos, são aparelhos muito bonitos. O gosto não se discute, né? Mas eu ficaria com o S21 Plus. Só que, tem um porém, se a gente for colocar em conta que aqui é R$2.200 e aqui é R$4.000, com certeza você vai de S20 FE Snap. Porque você vai economizar R$2.000 e vai ter praticamente o mesmo desempenho desse aqui. Os dois tem carregamento sem fio, os dois são a prova d'água, certo? Os dois tem câmera de zoom. A diferença aqui... R$300.000 a mais de bateria, 2 GB a mais de RAM e a tela um pouco mais brilhante. Mas, por R$2.000 a mais, é melhor você ficar com o S20 FE. Lembrando que os dois esquenta, sim. Os dois estão quentinhos, mano. Aqui até parece um pouco mais quente aqui, ó. No S21 Plus. Melhor opção, S20 FE. Por conta do valor, certo? Com certeza isso aqui é melhor. Mas, por conta do valor que aqui é o dobro do valor, S20 FE ganha a coroa de líder. Deixa o like aí, se inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!